Boa tarde. De Fernando Pessoa, não digas nada. Não digas nada, nem mesmo a verdade. Há tanta suavidade em nada a se dizer e tudo se entender. Tudo metade, de sentir e de ver. Não digas nada, deixa esquecer. Talvez que amanhã, em outra paisagem, digas que foi vã toda essa viagem até onde quis ser quem me agrada. Mas ali fui feliz. Não digas nada.